Esse velhismo ficou lindo! Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E nesse vídeo eu vou fazer uma análise de Now Ionari com a canção Odo Ao que parece é a música de despedida do Beiren Então estou numa expectativa para saber como essa música está Com certeza vai ser um trabalho maravilhoso Porque o que o Now Ionari sabe fazer são ótimas músicas e ótimos vídeos E sempre é incrível Mas nesse vídeo eu vou fazer análise técnica sobre o comportamento vocal O arranjo musical e também a produção musical Portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer as minhas observações técnicas A mensagem foi passada e vamos para o mais importante Vamos analisar Now Ionari! Que lugar fantástico Now Ionari sempre fazem vídeos sensacionais em lugares incríveis Talvez essa seja uma das vantagens de ter membros do mundo inteiro Nossa Essa câmera Bonita e parece ser muito boa Aceito doações Uau! Ele canta muito bem Eu achei que ele desenvolveu muito essa forma dele cantar Ao longo dos anos ele só foi melhorando E essa música parece ser a música de despedida dele E cada um dos membros que vão saindo do Now Ionari Eles estão fazendo um último trabalho Se vocês quiserem dos outros membros Deixem aqui sugestões Deixem nos comentários Eu vou usar como métrica não apenas os comentários Mas o like também Estão tendo muitos comentários, muitos pedidos e muitos likes Posso estar fazendo essas reações também Ah, muito legal Ele consegue realizar um ótimo trabalho Usando regiões mistas da voz Principalmente com o ornamento no uso do falsete Que fica realmente muito interessante Nossa, o vídeo está belíssimo Realmente muito, muito bonito E essa estética minimalista da canção E com um aspecto acústico também Está muito interessante Realmente ficou uma junção muito bonita Junto com a interpretação dele E essas imagens estão belíssimas E eu acho que Esse cheiro musical se conecta realmente Com esse aspecto e clima praiano que o vídeo tem Se você também acha, deixa aqui nos comentários Ah, que linda, né? Melanie, ela realmente canta muito bem Muito bem mesmo Ela tem uma voz muito clara Muito bonita também, né? E ela, pelo menos a percepção que eu tenho É que ela não abusa tanto, né? Desse uso do falsete Pra fazer um ornamento na voz O Bailey, ele explora mais E a impressão que eu tenho É que ele faz isso pra ficar Nivelar a tonalidade dele com a dela Uma vez que ele, por ser homem Obviamente, ele vai ter uma voz Mais pesada do que ela, né? Então, às vezes, a percepção que eu tenho É de que o Bailey, ele esteja usando Esse falsete como um ornamento na voz Enquanto ela usa Ela também Usa uma sonoridade mista Mas explorando mais a região De máscara Com a região do peito Enquanto ele explora mais A região de máscara Mesclando com esse efeito do falsete Pra suavizar realmente a voz É elíssimo o vídeo Imagens lindas Fotografia maravilhosa Veja só essa imagem, por exemplo Que lindo! Em qualquer momento desse vídeo Que a gente der uma pausa Sempre vai ter uma imagem maravilhosa Isso é resultado da fotografia, né? Nossa, esse... Tá lindo, né? Esse efeito de iluminação Tá explorando não só as imagens de dia Mas como de noite também Maravilhoso, maravilhoso Muito bonito A estética dessa música Tá maravilhoso A melodia que eles inserem Pra cantar, né? Combina muito bem Se conecta muito bem Com a própria harmonia Que os instrumentos oferecem, né? Incrível, tá? Realmente muito bonito E, novamente, né? Reforça muito essa atmosfera praiana, né? Esse tipo de música acústica, assim Com batuques, né? Instrumentos... Parece ter aqui instrumentos de corda Nossa, ficou sensacional Ficou um resultado realmente muito bonito E tem músicas ao fundo É, músicas É, claro que a música vai estar ao fundo Mas tem outras vozes Que foram adicionadas aqui na gravação E que enriqueceram muito também, né? A forma deles estarem cantando Ter essas vozes ao fundo, né? Que faz com que se some mais na edição No resultado final da produção dessa música Eu achei que ficou Realmente muito interessante Efeito de Melodyne A gente consegue perceber Que os efeitos aqui nessas vozes Ao fundo que foram adicionadas Um leve efeito de Melodyne O que faz com que enriqueça Mais ainda na produção musical, né? A produção musical Tudo enriquece numa produção musical Muitos instrumentos Rodas sendo adicionadas também Tudo isso faz parte De uma pós-produção De uma música E aqui ficou realmente Um resultado muito bonito Esse belíssimo ficou lindo Ficou lindo Olha, esses instrumentos de percussão Estão soando de uma maneira maravilhosa Eu acho muito bonito Os instrumentos percussivos Músicas desse estilo Sempre me agradou muito Esse estilo de música Traz um outro tipo De atmosfera É uma música Muito minimalista Poucos instrumentos musicais A gente não tem aquele som Muito cheio A gente não tem A sensação de estar ouvindo Algo muito eletrônico, né? Mesmo que esses elementos Musicais Esses instrumentos musicais Possam ter sido criados Através de algum meio eletrônico Não é a percepção Que a gente tem Ao escutar, né? Mas tá lindo Lindo Ficou um resultado Realmente muito bonito Eu sei que tô Meio repetitivo, né? Mas Não tem como falar o contrário Oh, que bonito Incrível música Uma música muito bonita O Bailey e a Melanie Eles fizeram uma interpretação fantástica Uma música Com uma estética acústica Percussiva Um estilo praiano Realmente tudo aqui se conectou Mas que trabalho do Now e o Nair Não se conecta do vídeo com a música? Não tem nenhum Eu, pelo menos, desconheço Todos os vídeos que eu assisti Do Now e o Nair Todos são fantásticos Mas essa é a música Ao que parece É a música de despedida do Bailey Cada membro parece que tá fazendo Tem uma música específica Pra se despedir dos fãs E do Now e o Nair Como eu falei aqui Nessa reação Se vocês quiserem que eu faça Algum outro vídeo Deixe sugestões aqui nos comentários O mais pedido Eu vou trazer O mais rápido possível Então tudo Tá na mão de vocês aí Tudo depende de vocês Mas essa foi a análise E reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análises E reações técnicas Deixe mais sugestões Nos comentários Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então, tchau 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 Tchau